Pra lá de diferente. Na verdade a gente ia ter uma entrevista hoje com o Matheus Carpenedo, mas não rolou. O Carpe teve um problema, ficou pra terça-feira, dia que vocês estão escutando esse na GNDCast. Nós vamos tá gravando bem adiantados agora. É bom que a gente já deixa a agenda pra BGS quando a gente vier pra lá e aí não vai dar pra todo mundo gravar. E hoje tá comigo, Chris Bernauer. Fala galera, tudo bom? Beleza. E tá o homem que é o tema, né? Do nosso lado de papo. Que é o Vingador Brebs, Homecoming. O homem tema, né? O homem tema. O homem tema. A gente só fala de homem nesse programa, né cara? Não, a gente fala de mulher também, que isso. Pelo amor de Deus, a gente fala muito de mulher aqui. A gente já fez entrevista com mulheres, participações especiais de mulheres. A gente tá sempre aqui falando do sexo melhor que tem. Que são as mulheres. E aí eu tô crente que eu tô com inteligência artificial jogando pra mim poder ficar aqui batendo papo desligado. E quem tava jogando era eu. A super homem apanhou aqui que até dizer chega e eu tô olhando falando. O que você tá vendo de estranho que ele não bate? Simples, ele não tava jogando. É porque era você jogando. É, não. Eu não tava nem mexendo no controle. Que era pra ficar mais bacana, entendeu? Tava olhando pra tela. Bom. Brambos passou seis meses lá na terra do Tio Sam, né? Sim. É, cinco meses e dezoito. Cinco meses e dezoito ou vinte dias. Uma coisa assim. Trumpilândia. Oi? Na Trumpilândia. Na Trumpilândia. Na Trumpilândia. Trumpilândia. Lá na Califórnia, São José, não era isso? Começou. Isso, São José. Capital do Vale do Silício, né? Capital Silicon Valley. Eles têm muito orgulho de dizer isso lá. Praticamente todo mundo tem isso na ponta da língua. Jura? É meio que... Jura, jura, jura. Eu moro no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Eu moro em São Paulo. Capital financeira do país. Essas coisas assim. É, é sempre assim. É uma frase feita que eles têm lá. É legal isso. Legal, legal. Ei. Eles são bem patriota, cara. Não, é. Não tem... Ah, o mexicano em geral, né, cara? É. Não tem nem o que discutir. Não, mas assim... Até já começando aqui, né? A matéria, a entrevista. Não sei o que é que vocês bolaram aí. São José, antigamente ele era uma colônia de mexicanos. Tem muito imigrantes lá, legal, ilegal, indocumentado, que são vários status diferentes que existem para imigrantes. E muitas pessoas aqui no Brasil acham que imigrante só existe o legal e o legal. Não. Existem vários outros status de imigração e lá era uma colônia de mexicanos. Então, assim, lá eles são... Quando eu disse que eles são muito patriotas, não é nem a questão dos Estados Unidos. É em relação ao México mesmo. Todo mexicano tem adesivo do México no carro. Se ele gosta de tatuagem, ele tem tatuado. E mescla, sabe? Mescla. É muito comum você encontrar casas lá que tem a bandeira do México, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da República da Califórnia. Então, é assim, é muito normal. Da República da Califórnia, é isso? Da República da Califórnia, isso. Eles têm uma certa paixão pelo Estado da Califórnia. Eu encontrei ilumas pessoas... Isso, isso. Eles defendem o Estado. Eles defendem o Estado. Eu encontrei inúmeras pessoas que têm tatuada o desenho geográfico da Califórnia. Pô, legal isso. Ou o Call, sabe? Call. É um negócio que vende muito lá. É a... C-A-L. Call. Sabe? Igual do baseball, sabe? Que faz aquela voltinha embaixo. Aquela letra toda trabalhada. Call, sabe? Vende muito isso lá, cara. Camisetas, boné. E muita gente com a tatuagem. Call, sabe? Eu até pensei inúmeras vezes em fazer também, porque... Califórnia é um Estado muito, muito incrível, cara. Muito incrível. Você se apaixona assim. Você pisou lá, você se apaixona. É um dos Estados mais liberais dos Estados Unidos também, né? Cara, eu até brincava que é o Estado onde pode tudo. Pode tudo. Não, lógico, né? Tem as leis. Tem lei, claro. Mas assim, eles são muito assim. Aquela coisa da conversa, sabe? Você tá fazendo alguma coisa de errado? Eles vão e conversam. Tem toda uma base cultural, educativa. A forma como a polícia, por exemplo, é vista lá. Eu uma vez estava na praça e chegou uma viatura. E a viatura assim, andando na marcha lenta, sabe? Parecia que era o vento que estava empurrando a viatura. Bem devagarzinho assim, aí de repente o oficial parou. Ele desceu, aí ele caminhou até umas crianças que estavam brincando. As mães estavam perto. Aí eu até achei que ele fosse chamar atenção por algum motivo. E não, cara. De repente ele sacou vários adesivos, assim, sabe? Adesivos de distintivo, brasão da polícia. E deu pras crianças, sabe? Louco. Eu acho... É, sabe? Pra você parar pra pensar, é besteira, cara. São adesivos, né? É besta, cara. Mas é a base, você entendeu? É dali que você começa a construir um ser. E que ele não tem a polícia como inimiga. Ele tem a polícia como amiga. Você entendeu? E... Cara, eu achei isso fenomenal, cara. Fenomenal. É que os caras falam, serve and protect, né? É, exatamente. A polícia é pra servir e proteger, né? Exatamente. Isso é uma coisa bacana, cara. Porque você... Se você tem aquele cara como referência de alguém que é teu amigo, Você automaticamente cria a referência do cara que não tá na lei. É o teu inimigo, né? Você distingue bem o que é o certo e o que é o errado. Você começa a buscar o lado... De que lado ficar, né? Sim, sim, sim. Exatamente. É, cara. É assim... É realmente muito diferente. É muito, muito, muito diferente. É um choque cultural gigantesco, cara. Gigantesco. Tudo é diferente. Não, vamos aproveitar que... Que a ideia do bate-papo era justamente essa, né? Ficar... Trocar umas ideias do que... das diferenças daqui de lá, que você pegou agora, que tá refresco, né? Na sua mente. Sim. Já começou a falar da polícia. E como funciona o esquema de segurança pública lá? Né? Porque a gente tem aquela ideia do cinema, né? O cara liga pra polícia o 911 e logo aparece o carro da polícia em 3 segundos na porta, né? Exatamente. É desse jeito mesmo. Eu não sei de onde eles brotam. Eles saem de trás da moita. Eu não sei o que é. Mas, assim, eu julgo que... Eu, por vezes, eu via um helicóptero sobrevoando a cidade de São José. Lógico que, né? Eu tô falando, assim, a nível de São José é uma cidade pacífica. Porque lá, realmente, roubo, furto, assalto, homicídio, essas coisas... Eram níveis baixíssimos. É uma cidade muito tranquila. Diferente de Okla, né? É a cidade mais próxima, assim, que o pessoal falava que é um pouquinho mais pesada e tudo mais. Mas São José era muito, muito pacífica. E, mesmo assim, eu notei que, por várias vezes durante o dia, tem um helicóptero que fica sobrevoando a área. Só que, assim, eu não notifiquei se era da polícia. Porém, eu não acredito ser um helicóptero comercial, porque não é comum você ver um helicóptero comercial que a pessoa vai sentada no pé do helicóptero. Sabe, tipo, eu não tinha um binóculo, eu não tinha como dar zoom nem nada. Mas, pra mim, era um agente sentado, sabe? Na porta do helicóptero, fitando lá embaixo, você entendeu? Então, eu acredito que é assim. Eles têm um monitoramento de câmera. Todo lugar que você vai, tem câmera. Ah, você tá num imenso Big Brother. Tem drone espalhado também, cara? Talvez, cara. Talvez tenha. Deve ter drone em tudo quanto é lugar também, né? Uma coisa também que me foi passada é que há muito, muito policial apaisana. Muito, muito, muito. Você nunca sabe onde ele tá, você nunca sabe quem ele é. Só a hora que acontece a cagada que ele se revela, né? E como lá o porte de arma é amplamente comercializado e tudo mais, então ele saca ali a pistola e você não tem reação mais. Ou você faz o que ele pede, ou ele vai dar o tiro, né? Pra você parar com o tiro na perna, né? É, lá, tá liberado. Tiro na perna, tiro na perna é liberado, tá? Tiro na perna, eles entendem como aviso. Na perna, a perna que você diz é do escalpo pra baixo, né? É, do joelho pra baixo. Não, não, do escalpo. Do escalpo pra baixo, né? Como assim, escalpo? Perna, né? Porque onde pegar, pegou, né, pô? Na hora do voo ver, tu vai ficar mirando em perna. Não, não, não. Desculpa, né? Não, não, não. Os caras têm treinamento, pô. Eu, eu... Logo que eu cheguei, Do pessoal que me acompanha no Facebook, Até o pessoal zoou, né? Porque eu, logo que eu cheguei, Acho que no segundo, Primeiro ou segundo dia que eu tava lá em São José, Eu fui visitar uma delegacia. E o pessoal até brincou, né? Pô, mal chegou, já foi preso, né? Que tal, não. Não é que foi isso. Um quadrado, já. É, é que eu cheguei, Eu fui direto pra casa de um amigo, Que ele é policial, Há mais de 25 anos. Isso só em São José. Então, assim, Ele tem livre acesso em toda a delegacia. Teve alguns lugares que eu não pude nem segurar o celular na mão, Que é o setor da inteligência mesmo, Eu entrei lá dentro. Cara, Que lindo, velho. Que lindo. Você se apaixona, cara. A vontade de ser policial cresce, cara. Sabe? É lindo, é lindo, é lindo. Sabe? O respeito, É... Tudo funciona, cara. Tudo funciona, sabe? Setor de inteligência ali, Todo mundo uniformizado, Tudo certinho. Os computadores, Tudo top de linha. Tudo certinho. Tudo bem organizado. As salas sem barulho, Sem gritaria, Todo mundo, sabe? É... Academia, Estacionamento. Cara, Eu fui no estacionamento, Cara, Eu quase tive um infarto, né, velho? As viaturas americanas são porra. Porra. É o carro que eu queria ter, né? As viaturas americanas são sonho, cara. São máquinas. São máquinas. Sabe? E entrei, Entrei dentro de todas elas. Então, assim, É... O sistema de segurança pública deles lá, Eu acredito que funciona assim. Drone também, Não vou duvidar disso. Tem esse helicóptero que eu achei bem suspeito também, Mas eu não entrei nesse assunto com o meu amigo. E, assim, É... Sempre tem. Sempre tem. Pra onde você olha, Sempre tem um carro de polícia passando. Sempre tem. Sempre tem. Então, assim, É bem. É muito bem policiada mesmo. E lá o policial, Ele tem uma vergonha de ser policial. Não é aquela coisa que, tipo, Anda cinco policial dentro de uma viatura. Não. Às vezes você tromba um policial caminhando na calçada. Sozinho. Sozinho. É. Tem que levar em consideração também, né, Que o policial lá anda na calçada, E não tem ninguém que passa de moto com dois fuzis, E metralha ele. Não. E fica por isso mesmo, né? Não, 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 não. Tem essa pequena... Até porque... Com os indivíduos de fuzis, com certeza, O drone, Ou alguém a paisana, Ou alguma câmera, Já pegou o cara de longe, né? Ah, mas aqui no Brasil também, pô. O pessoal tava até falando essa semana aqui, A carga roubada, a Globo acha, mas a PM não. Ah, é, eu vi sabendo disso aí. Eu fiquei sabendo disso aí. Então, mas assim, é aquilo, né? Aí tem... O policial que você coloca uma pessoa que porta um fuzil de forma suspeita, né? Lá, eles não vão esperar o cara dar o primeiro tiro. Sem chance, filho. Pô, eu tô... O policial pensa assim, né? O policial americano, Eu estou de pistola. O cara está de fuzil. Eu não vou esperar ele atirar. Ele tem essa ciência, entendeu? Aqui ainda tem isso, né? Se o... Do fuzil, e ele atira antes, Ele ainda é capaz de ser preso, E ser julgado como assassino, Porque eles não esperaram o cara atirar primeiro. É, na escola de academia, explica. Tem... Você tem que fazer abordagem. Pô, aí você para e... Pô, mas você vai abordar alguém de fuzil? Cara, é, mas é a lei. É a lei. Aí é aquela, né? A lei serve pros dois lados. Então, Desculpa aí, né? Como a arma do fuzil, O fuzil no Brasil é uma arma de uso militar, Eu acredito que ele já está enquadrado até em terrorismo. Desculpa aí, né? É. Passa o serol... É, não, mas ele tem que atirar primeiro. Ele tem que atirar primeiro. É, é. Isso é que é bonito, né? Tu morre primeiro e depois atira. Aham. Ser policial no Brasil é muito mais complicado do mundo. Mas tudo bem. Mas não é o assunto. Bom, mas aí... Tu ficou lá e teve isso tudo. Teve aquela matéria que você escreveu logo que você chegou lá do carro, né? Do seu coiote. Que você criou. Você criou. Cara, aquilo ali foi até interessante porque logo quando você chega no... Isso assim, pra quem tá ouvindo podcast e tem interesse em conhecer lá fora, logo que você chega, se algum vendedor tiver ciência de que você chegou e que você vai passar um tempo ali, ele vai te vender um carro. Ele vai te procurar, ele vai querer te vender um carro. Primeiro, é muito fácil comprar carro lá fora. Mesmo não tendo trabalho, mesmo não fazendo nada da minha vida, mesmo não tendo endereço fixo, eu só fui com o meu passaporte, a cara, a coragem, ainda assim eu comprei um carro lá. Então, é muito fácil, é muito facilitado, sabe? Não tem esse negócio de você ter que provar N por N que você pode e que você não pode. Porque assim, o que eles chamam lá de ripossess, né? Que é o riposse, funciona. Não pagou, o cara vai lá e toma o carro de volta e já era isso. Ele te rouba o carro, cara. Assim, literalmente dizendo. Ele rouba o seu carro. Sim, sim. Por exemplo, o riposse aqui no Brasil, ele funciona da seguinte forma. O oficial de justiça, ele precisa te encontrar em casa e em posse do bem. Se o bem estiver em um outro endereço, o oficial de justiça precisa retornar ao fórum, pedir um novo... Só vou mandar ele nesse. Só que nesse, você, obviamente, já trocou de endereço. E por aí vai. Então, assim... Olha o grupo aí, me esquece aí. Acho que não tá merda, né? É, eu não fechei o grupo. Mas não tem problema aí. Então, aí, olha o que acontece. Boa noite. Boa noite. Bruno, nós estamos gravando, tá? Mas... Não! Não, tu tá aí, fica. Entrou, fica. Entrou, fica aí. Não, não, não. Não, não. Que isso? Só acompanha o bate-papo, se você tiver alguma pergunta. Só acompanha o bate-papo. Por favor. O assunto não é dos mais interessantes, a gente tá falando do Brahms, né? É, isso é. A gente tá falando do Brahms e dos seis meses que ele passou turistando nos Estados Unidos. Então, e o ripossess, o riposse, né, nos Estados Unidos, ele funciona da seguinte forma. O banco, ele dá determinância pra pessoa, né, no caso, o funcionário e tal, do banco. Olha, eu preciso que você faça a riposse desse carro e a pessoa diz que mora aqui nesse endereço. Ele vai ter a placa, a cor e o modelo. É o que basta. O carro pode estar no endereço, pode estar no estacionamento, ele vai, quebra o vidro, entra, faz direta e leva pro banco. Aí você pensa assim, poxa, mas o cara roubou de mim. Ele roubou o que é seu? Você não pagou, cara. Você não pagou, não é seu. Não é seu, né? Você pagou, não é seu. É do banco. Tá aqui, ó, eu devolvi pro banco. O banco que é o dono do carro. Então, assim, o riposse funciona. É uma forma meio chucra? Sim, é. Só que como o riposse funciona, os juros são baixíssimos. Porque eles não perdem nunca. Nunca perdem. Entendeu? Então, assim, é muito fácil financiar carro lá fora, assim, né? É muito fácil você chegar e ter o seu primeiro carro. Por mais que seja uma lata velha, isso, assim, ninguém liga, cara. Ninguém liga. Ninguém dá a mínima pro carro que você tem. Seu carro andar é o que basta. Você passa ele pro seu nome, placa, assim, entendeu? É, e essa questão do passar o carro pro nome. Porque a gente acompanha aqui no Brasil, eu pelo menos, e quem tem, a maioria das pessoas que gosta de carro e assiste aqueles programas de carro, né? De venda de carro, de tunagem, não sei o quê. Porque, é, você vê que os caras estão sempre naquele papo de, vem cá que a gente vai acertar a documentação, como se fosse uma coisa de rabiscou o papel ali e tá passado. É assim que funciona? Não, como se fosse não. É assim. É assim. Você chega lá, aí, tipo assim, vamos supor, é o que eles chamam de Pink Sleep, né? Que é a documentação do carro. Se você tá em posse daquilo, significa que o carro foi vendido a você. É um documento que você... É tipo a escritura de uma casa. Você só entrega pra pessoa quando você tá querendo vender a casa pra pessoa. Então, assim, por exemplo, eu vou comprar o carro seu, Eduardo. Você tem um carro lá, você vai me vender. Aí você, ó, Marcelo, tá aqui o Pink Sleep, você precisa passar ele pro seu nome. Aí rola essa base de confiança. Você tem que ir até o DMV, né? Que é o Department Mortar Vehicle. Você vai até o DMV e faz a transferência. Isso, é o DETRAN deles. Aí você chega lá com o papel, certo? E fala, olha, eu quero comprar, eu quero passar esse carro pro meu nome. Aí eles vão fazer uma... Dependendo do caso, é até no dia mesmo. Eles vão agendar uma vistoria pra você. No caso de São José, que é uma cidade não muito grande, não muito populosa, como São Francisco, Los Angeles. É no dia. Eles assinam um termo pra você. Você já pagou, certo? Por esse termo. Aí você vai até a vistoria. Eles vistoriam o carro. Eles dão o ok. Você volta, o papel sai no seu nome. Pronto, o carro é seu. Isso é coisa assim de... Nossa, cara. Você vai às 9 horas da manhã no DMV com o Pink Sleep. Você sai de lá, tipo, às 3 ou 4 horas da tarde com o carro no seu nome. Porque assim não tem... Cara, aqui no Brasil precisa reconhecer firma de quem compra e de quem vende por autenticidade no cartório. Olha o absurdo, cara. Sim, eu tô ligado. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas isso é uma coisa que... Eu comprando carro... Você tem que reconhecer que é o dono. É reconhecer firma. E tem que ir pessoalmente no cartório, cara. Não é tipo... Sim. É, mas isso é uma coisa que nos Estados Unidos que não existe, né? Não existe reconhecimento de firma. Não, lá não. Lá não tem reconhecimento de firma. Escreveu, não leu, pau comeu. É, você tá ali, você assinou, é você. Se você não fizer, a lei é clara. Isso é falsidade ideológica. É que o processo impreende. Cara, mas não. Esse Estado, escreveu, não leu, pau comeu, é de lá, cara. É de lá. E essa facilidade, essa desburocratização, cara, é que faz as coisas serem mais fáceis, as coisas serem mais baratas, né? Sim, claro, isso aí é com certeza. Exatamente, exatamente. É, cara, é ridículo, é ridículo. Porque assim, ó, você faz lá, e assim, lá tem o lance do IPVA, né? O IPVA lá, ele é o valor único, né? Você pode ter um, você pode ter tipo um SUV, sei lá, você pode ter uma, você pode ter uma GMC Suburban, igual aquelas da FBI, que custa, sei lá, 35 mil dólares, você vai pagar o mesmo IPVA do cara que tem um carro de mil dólares. E o mesmo é que o cara tem uma Lamborghini, né? Não, o cara pode ter uma Lamborghini, o cara pode ter uma Ferrari, ele vai pagar a mesma coisa de IPVA de um, sei lá, de um Chevrolet Cobalt, por assim dizer. Eu ia falar Celta, mas não tem Celta lá. Eu ia falar Celta. Mas assim, é assim, é por peso, na verdade, entendeu? Então, alguns truques, né, que carregam, que puxam motorhome, que guincho, essas coisas assim, aí pagam diferenciado, mas é sempre por peso. Carros, eles estão sempre na mesma categoria, então, se é um Ford Taurus, que é o carro que eu comprei lá, 2005, eu pago o mesmo IPVA de uma Lamborghini em 2017, mesmo IPVA. Que é ridículo, cara, ridículo, 49 dólares, cara, ridículo. E todo mundo paga. E você ganha no dia. Você ganha no dia, lá. E todo mundo paga. É mais barato que o jogo de videogame, né? É. É o que é. Exatamente, mais barato que o jogo de videogame. E é uma mentalidade interessante, porque é barato e todo mundo paga. Sim, sim. Porque é barato. Ganha, ganha, todo mundo ganha. É, porque é barato. Ganha você que tá com o carro documentado, ganha o governo que todo mundo paga. Exatamente. Aí, aqui no Brasil, o cara cria uma taxa gigantescamente alta, né? E aí, obviamente, como o governo quer agradar as montadoras, ele tira imposto daqui, tira imposto dali. Um monte de gente comprou o carro. E aí, quando deu o primeiro IPVA, um monte de gente ou não pagou a mensalidade do carro, não pagou o IPVA. Ou não pagou os dois, porque tinha esquecido que tinha que pagar a gasolina. Sim. Não, e aqui não é só IPVA, né? É IPVA, é DPVAT, é seguro obrigatório, é não sei o quê. É tipo... É. Que pariu. É. E lá, e lá... Eu lembro o primeiro carro meu, quando eu fui pagar, assim, eu falei, ah, beleza, fui pagar pela internet, paguei IPVA, né? Eu tava feliz da vida. Aí, meu pai falou, mas você pagou o DPVAT? Eu falei, mas que porra é DPVAT? Você pagou o seguro obrigatório? Eu falei, não, pai, não tinha nem essa opção na porra do internet banking, cara. Que que é isso, meu? É, e tem um monte de coisa pra pagar, né? Você paga tanta coisa, tanto imposto que a gente tem, cara. Mas também aí é outra cultura, né? A cultura americana, o nego tem seguro pra tudo, né? Também. O cara não precisa fazer seguro obrigatório, porque lá eles fazem seguro naturalmente. O cara tem bicicleta, tem seguro. Moto tem seguro, carro tem seguro. É, lá, lá, realmente, lá é, lá todos os carros são segurados por terceiros. Todos. Todos, 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 todos. Ih. Não. Esse, esse lance da, esse lance, o trabalhista lá, cara, ele é bem diversificado. Há empresas que tem uma, uma, como que eu vou dizer? Tem um, tem um, tem um método de trabalho. Uma política de trabalho. E, uma política de trabalho. E, assim, lá, cara, cada empregado novo, ele senta e conversa com você. Ele te passa o que é, o que pode ser e o que não deve ser feito. Aí, cabe você aceitar ou não. Você entendeu? Não é, por exemplo, que você chega assim, ah, você tá contratado. Aí, você tem na sua cabeça, opa, eu vou entrar tal hora, sair tal hora, tem direito a folga no dia tal. É, meu vale-refeição é de tanto e tal, não sei o que. Porque, assim, é como se fosse um negócio meio robótico, certo? Lá, não. Lá, não é assim. Então, é, lá, como não tem contrato trabalhista, é você aqui, ó, no fio do bigode conversando com o cara. O que você vai combinar com o cara? Você entendeu? Até a hora de trabalho lá, você combina com ele na hora. Então, assim. É, é bem melhor isso, né, cara? Esse lance de convênio e tudo mais varia muito. Há empresas que pagam, há empresas que não pagam, há empresas que dão porcentagem, há empresas que têm vínculos e você paga só uma diferença de valor, ou vem descontado e não sei o que. Ah, minto. Vem descontado, não. A única coisa que é descontada, que eu sei, que minha irmã trabalha lá, é a taxa, o imposto de renda. O imposto de renda americano, ele é na taxa, ele é direto na fonte. Você recebeu o seu dinheiro, já foi descontado. É como se fosse o FGTS nosso aqui, do Brasil. Ah, mas aqui também desconta na fonte do imposto de renda. Não vem, mas aqui você só desconta o imposto se você ganha mais de 2 mil reais por mês, né? Ah. Não, lá, lá você... Porque, assim, lá o base, o base da Califórnia, acho que é 10,50 a hora. Se você trabalhar em alguma coisa que seja atendimento direto, você pode ganhar menos que esse valor. Isso, assim, isso é regra, leila. Você pode ganhar menos que 10,50 se você tiver atendimento direto. Porque atendimento direto nos Estados Unidos é passível de gorjeta, tip, né? Que eles falam. Então, assim, você pode ganhar muito mais. Agora, se o seu trabalho não for atendimento direto, o base é 10,50. Então, ele vem descontado já direto. Você pega, por exemplo, o seu paycheck, né? Que é o cheque de pagamento. Ele já vem lá descontado, lá, hora disso, hora daquilo, hora de não sei o quê. O valor que vem no final já vem descontado. Só que, assim, vamos lá. A fonte de renda, eles trabalham da seguinte forma. Vamos supor, eles pagam... Você paga ali 10% todo mês. Todo mês não, né? Todo pagamento. Se você combinou com a empresa, que vai ser de 15 em 15, será de 15 em 15. Não tem 30 a 30, tá? Nenhuma empresa nos Estados Unidos trabalha 30 a 30. É sempre 15 em 15 ou 7 em 7. 7, 14, 21, 28. Não tem 30 a 30. Ou você recebe toda semana ou você recebe cada 15 dias. Aí o que acontece? Ele já vem descontado. Então, aí o governo arrecada esses 10% do seu salário. Do seu pagamento ali. Sim, não. Todos os vencimentos. Como assim? Ah, não. Não, isso aí é... São suas contas. Ah, a gente tá... Não, não, não. É tudo mensal. Tudo mensal. São todos mensais. São todos mensais. Então, aí vem lá. Desconta, certo? Vamos pôr aí. 10%. Então, o que acontece? Durante o ano todo, o governo faz essa arrecadação. E como tem uma certa transparência, isso eu tô falando pelo estado da Califórnia, tá? Não sei como é em outros estados. Aí, vamos supor, o governo utilizou 70... Ah, vou fazer uma conta fácil. 80% do valor arrecadado durante o ano. O que que sobrou? 20%. Aí, chega um final do ano, que é o... Que é o Texas lá, que volta pra você. Eles fazem a soma, por exemplo. Então, se durante o ano inteiro você deu mil dólares de impostos retidos na renda, se o governo não gastou esses 20%, esses 20% volta pra você. E quanto que é 20% de mil, você vai ter um direito de um acréscimo de 200 dólares no próximo pagamento. Isso vem direto ali pra você. Porra! Quer dizer que o governo devolve o dinheiro. O governo devolve o dinheiro. Tá, aqui no Brasil o governo gasta. Ah, eu tô falando pelo estado da Califórnia, tá? É, aqui tem restrição de imposto de renda, mas é difícil receber. Normalmente a gente paga... Não, lá eles têm... É como se fosse o PIS. Você, você... Talvez é como se fosse o PIS. Você tem lá um mês que você vai receber, entendeu? Entendi. Aqui não é tão mais difícil... Não é tão difícil receber a instituição. Na verdade, você calculou, bateu, é teu, a não ser que seja malha fina por algum problema de documentação, qualquer que seja. Mas, assim, você tem que levar em consideração que o cara... Como o Brambi falou, lá ele arredondou, botou uma faixa de 10%. Aqui você paga 27 e alguma coisa. É quase um terço do teu salário. Né? E sem contar que você paga isso de uma vez só, também. Né? Se você... Assim... Se você... Se você passou do limite, né? Durante o ano, você ainda tem que pagar mais. É. E aí é que dói, né? Que você paga duas vezes. Você pagou o ano todo, 27,5%. Né? Calculado no que você recebeu. Mas como você teve outras rendas, você vai pagar de novo. E o governo não perdoa, né, cara? Não. O governo não te perdoa, te cobra lindamente essa taxa para você ser cobrado. Mas, como o Bruno tocou no assunto, vamos falar de viver o custo de vida na Califórnia. Obviamente, eu não vou entrar na política de salário, por ser suficiente, se não é... Vamos só ver os valores de conta, né? Vamos começar pela conta que todo mundo se interessa. Internet. Internet. Que é o que a galera quer saber, né? Qual uma coisa que todo mundo... É, então, uma coisa que todo mundo questionava e a pessoa ficava até surpresa com a minha resposta. Nossa, sua internet aí deve ser de 10 gigas. Não, era 10 mega, como aqui em casa agora. Não é nenhum horror. A diferença maior está no valor pago. Isso aí é ridículo, gente. É ridículo o valor pago. Cara, é 9 dólares por mês. Ah, brincou. Dá 30 reais no internet de 10 mega. Não, não. É ridículo, cara. Não, em detalhe, não vem em conta. Eles não imprimem boleto, porque, tipo, o boleto não vem. 9 dólares não vem. Você paga a sua internet cada 3 ou 4 meses, cara. Porque é onde dá o valor mínimo do boleto. Tá. Não, eu vou falar pra vocês que eu já recebi um boleto de 4 reais pra pagar, tá? Nossa, e custa 5. Então, não, lá não. Não, lá eles não fazem essa besteira. É absurdo, mas eu já recebi um boleto de 4 reais pra pagar. O que, assim, o que eu notei, assim, que é puxado mesmo é a energia elétrica. Energia elétrica, eles dão uma salgada mesmo. Mas qual é o custo? Mas é que a Califórnia tem um problema de energia elétrica, né, cara? Sim, 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 sim. Eles estão tentando substituir pra energia eólica, parece, né? Mas não tá surtindo muito efeito, não. Chove, eu sei que lá é meio treta. Isso. Cara, lá, assim, chove muito pouco, cara. Assim, de 5 meses que eu fiquei lá, cara, eu acho que eu vi uns 3 ou 4 dias chovendo, cara. Muito pouco. E, tipo assim, chove, tipo, 2 horas, sabe? E aquela chuva bem rala, sabe? Molha, molha, mas não é suficiente, sabe? Você vê que não é suficiente. Não é aquela chuva torrencial, sabe? Que lava tudo. Não. Não é Belém, né? Não é Belém, nem perto, né, pelo visto. É, então. E outra coisa também que pesa muito é que, por assim, né, como é tudo fácil e não sei o quê, sabe? Todo quarto tem ar-condicionado, tem o que eles chamam de steamer, né? Que é os aquecedores. É tudo isso aí, cara. Tudo energia, bicho. Tudo energia. O bom da, assim, eu acredito que seja no país todo, é tomar banho, cara. Porque, assim, ele tem... Ah, cara, você regula ali, cara. Você, tipo... Você quer quentinho, quentão, pegando fogo, arrancando a pele, tem. Você, tipo, pô, tu pode cozinhar um frango debaixo de chuveiro, tá ligado? Nós temos um, alguém que tá assistindo, eu não sei se ainda é o Matheus, ou se é o Magic Plots 340502. Hello, Magic. Se tiver pergunta, manda aí. Eu tenho umas perguntas. Eu acho que o Magic é americano, né? E ele talvez não é isso. É, Deva tá perdido aí no assunto, né? Se bem que esse Magic Plots tá com o cara de alguém que fez o Nick agora, né? Ah, não. Quem tá assistindo ainda é o Homer. Ainda é o nosso amigo Matheus, que tá ouvindo. Matheus, qualquer pergunta sobre a terra do tio Sam, manda aí. Manda aí. Manda aí, manda aí, Cris. São José, onde você estava? Eu sei que tem um time de hockey sobre o gelo, o São José Sharks. Tem um time de baseball que eu não lembro o nome. Eu não sei se é o Ford Sixers ou o Ford Niners. Eu acho que o Ford Niners... O Ford Niners é o São Francisco, que é de sul-americano. É, eu confundo, porque o estádio do Ford Niners é em São José, na verdade. Ah, é? É o Leves Stadium. É, é. Não era o Candlestick Park? Leves Stadium. Eu sei. Até teve show do U2 lá, cara. Uns dois meses atrás. É o estádio do Ford Niners. Em 94, era o Candlestick Park e eu fui ver o jogo do São Francisco 49ers contra o Seattle... Não, o Eagles. De onde que é o Eagles? Tá aí um negócio que eu não fiz, cara. Philadelphia Eagles. Eu não... Você não viu nada, cara? Eu não... Eu não vi, não vi nada, cara. Eu não vi nada. Não vi... Não vi basquete. Futebol americano, basquete, nada. Não vi. Não vi nada. E detalhe, né? Eu estava lá na época que o Golden State ganhou tudo, né? Eu deveria ter ido pelo menos uma coisa assistir, né, cara? Meu, aí... Assim, complementando, né, da sua pergunta. Cara, eles são muito patriota. Futebol, ó, deixa eu falar pra vocês. Futebol, como nós conhecemos, pra eles é esporte de moça, tá? Então, assim, é... A não ser pros mexicanos. Mexicano também gosta muito de futebol jogado com os pés. Mas, pro americano, futebol, soccer, é esporte de moça. Então, assim, lá eles cultivam muito basquete, muito beisebol e muito futebol americano. Mas eles cultivam assim. A criança tá andando, a criança tá toda vestida com uniforme. Toda, toda. Boné, calça, tênis, meia, aquela banderola que eles ficam segurando. Tudo, tudo. E, assim, o nível de patriotismo deles, assim, é surpreendente. Se você vai, por exemplo, no aeroporto de San José, né? Aí tem o San José Sharks. Tinha o estádio do 49ers e tal. Você chega, assim, tem lojas abarrotadas de coisas. Mas não é uma loja do Sharks. É uma loja comum de roupas. Só que tem uma galeria inteira, cara. Convestuários inteiros do cara. Tu sai vestido como jogador de lá de dentro. Eu achei isso muito bacana. Porque, tipo, é um aeroporto, tá ligado? Eles não tem por que vender a roupa do Sharks, por exemplo, sabe? Aí tu vai no Walmart, mesma coisa. Você vai no Target, mesma coisa. Então, assim, todo lugar onde tem bastante movimentação de pessoas e tudo mais, vai ter uma área dedicada para o esporte local. Isso eu achei incrível, cara. Incrível. Porque, assim, a primeira conexão minha foi em Nova York. E dentro do aeroporto mesmo, cara, tinha uma loja lá que tinha tudo dos Yankees. Devia ter até camisinha dos Yankees, cara. Tudo, tudo. Aí depois eu fui, minha segunda conexão foi em Denver. Os Nuggets, cara, tudo. Tinha tudo dos Nuggets lá, cara. Tudo, 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 tudo. Tudo que você pudesse imaginar dos Nuggets, cara. Tinha. E quando eu cheguei em São José, no aeroporto de São José, que foi a minha última conexão, meu destino final. Tudo dos Sharks, Ford Niners, Ford Seekers. Cara, é incrível. Aí você vai nos stores, sabe? Tipo, Walmart, Target, Shoppings. Tudo, cara. Tem uma área dedicada para o esporte local. Isso eu achei incrível, velho. O Matheus tá falando ali que ele é gol 49ers, né? E ele é mais futebol americano. Opa, o Matheus é dos meus, então. É. 49ers. E ele curte futebol americano. Agora, sinceramente, americano só diz que soccer é pra moças porque eles nunca viram um jogo de várzea, né? Eles nunca viram um jogo de pedreiro com butina de biqueira de aço, né? Rolando. Porque se eles vieram ser um jogo desse, eles nunca mais iam dizer que isso é esporte pra mulher. Cara, e eu cheguei lá, cara. Eu cheguei lá logo na época que os Patriots, né? Venceram lá os... Eu esqueci. O Super Bowl lá. É o Super Bowl. Marido da Gisele. Velho. Cara, na moral, na moral, você acha que o Brasil comemora a Copa do Mundo? Vocês acham que isso é comemorar? Vocês não viram americano comemorando Super Bowl, filho? O que é aquilo ali, cara? Super Bowl é gigantesco, né, cara? Você vê famílias inteiras pra vestidas de jogadores, cara. Parece uma Comic Con do futebol americano, sabe? Todo mundo, cara, vestido. Todo mundo. É camiseta, boné, bandeira, tudo. Os carros com bandeiras, cara. Você olhava assim, puta, o que será que é, né, cara? Pô, Super Bowl, cara. Super Bowl, o Patriots ganhou. E, tipo, sabe? E tem aquele respeito. Tu não curte o Patriots? Passa. Nem olha, não arruma briga, nem nada, sabe? Muito interessante. Muito interessante, cara. É. É muito da cultura do cara que processa, né? Qualquer merda que tu faça tem processo, né? E a lei é dura também, né? Se você briga com alguém, você responde, né, cara? Mas sabe o que eu acho? Ah, mas é cultura, cara. Cara, tem uma questão de respeito lá, porque, ó, é o que eu te falei. Eu fui em 94, eu fui ver um jogo do São Francisco Fortinari, de futebol americano. E, cara, eu lembro até, eu fui um puta de um jogaço. O São Francisco tava ganhando, tava jogando contra o Philadelphia Eagles. Cara, no último minuto, o Philadelphia ganhou, empatou o jogo, levou pra prorrogação e virou. E, cara, na nossa frente, tinha dois caras torcendo. Eu tava no meio da torcida do Fortinari, mas a gente tinha dois caras torcendo pro Philadelphia, lá. Acabou o jogo, levantaram dois armários que estavam sentados na nossa frente. Assim, os caras do Philadelphia estavam sentados atrás de mim. Levantaram dois armários que eu olhei e falei assim, fodeu, vai ter um quebra-pau. Não, o cara levantou, virou pra trás, falou, parabéns, o seu time jogou melhor. Entendeu? Cumprimentou o cara do outro time que tava na casa dele, ainda assistiu o jogo. E, meu, levantou e foi embora, cara. Sim. Ué, é jogo, cara. Nesse ponto, eles não são iguais na Inglaterra, né? Se fosse na Inglaterra, a gente não sabe, né? É, eu não sabia. Ó, você julga, você julga, por exemplo, assim, é por uma questão de logística, óbvio. Uma torcida sai por um lado e a outra torcida sai pelo outro. Mas, na frente do estádio ali, forma um túnel, assim, pra onde vai o estacionamento, o transporte público e tudo mais. Forma um túnel, cara. Sai todo mundo junto, sabe? Aí você para, pensa. Isso é impensável no Brasil, cara. Impensável. Ah, é impensável. Aqui a gente tem que pensar mais civilizadamente. É, outra coisa também que eu até apontei pra minha irmã e falei assim, ó, isso aqui jamais daria certo no Brasil. Jamais, jamais. Os retornos de avenida. Porque, assim, numa avenida muito movimentada, por exemplo, uma Paulista da vida, se você quer retornar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma alça, cruzar e retornar. Sim, sim. Lá não. Lá não. Você simplesmente joga o seu carro aqui na esquerda, vai ter uma, tipo, uma alça assim. Você joga na esquerda. Peraí, 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 peraí. Calma. Porque você tá indo, né? Você joga pra esquerda, pro meio da avenida. Você joga em direção ao norte. Pro meio da avenida. Isso, isso. Todas as avenidas são com canteiro, certo? Elas têm um canteirinho assim, mesmo que seja, tipo, sei lá, quatro ou cinco palmos. Ela vai ter um canteirinho ali. Esse canteirinho, ele se afunila em uma das travessas de rua. Nessa que afunila, ele vai ter espaço pra você parar o seu carro ali. E pra você vai ter um semáforo exclusivo. Vai ter um sinal exclusivo pra você. Que a hora que ele ficar verde, você vai poder ou cruzar e pegar a rua, ou então retornar nessa avenida. Não são todas as avenidas que permitem retorno, mas você pode simplesmente cruzar ela sem pegar a alça. Cara, esse semáforo exclusivo pra quem vai atravessar a avenida, ou pra quem vai retornar, ele é impensável aqui no Brasil. Ninguém ia respeitar essa porra desse sinal. Essa é a verdade. Ninguém. Aqui em Belém, algumas avenidas ainda tem isso, mas não são com semáforo, tá? Elas têm um retorno. Elas têm um retorno. Sim, você espera a sua preferência. Exato. É preferência. Não, não. Lá... É um cara... É... 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 Você... Sente tendo crime. Ô, ô, Brabis, mexe aí no teu fone que fez um barulho e começou a falhar. Ah, acho que é certinho. Tá legal. Então, e... Cara, porque assim, eu fiquei, né? Cinco meses lá, cara. Eu vi duas pessoas furar o sinal. Duas. E olha que eu andei lá, hein, cara. Fui pra São Francisco... Não. Fui pra... É, fui pra São Francisco, Seaside, Santa Clara, Palo Alto, Santa Cruz... É... Cara, rodei ali, sabe? E... De tudo que eu rodei ali, eu só vi duas pessoas furar o vermelho, ainda assim, tipo, duas e meia da madrugada. Ah... E São Francisco, você ficou devendo a visita pra galera, né? E a visita e a foto. Eu não sei se você foi, mas não tirou a foto daquela rua que todo mundo queria ver, né? Cara, eu fiz um vídeo nessa rua aí, cara. Lombard Street. Eu fiz um vídeo nessa rua, né? E como todo bom BR, eu cometi uma cagada lá terrível, cara. Que eu só descobri quando eu cheguei lá em cima. Essa rua, ela é proibida você subir a pé por ela. Porque tem as escadas na lateral. E como ela é íngreme, e ela tem as curvas muito fechadas, tem muito ponto cego. Então é proibido subir a pé. Eu só descobri isso quando eu cheguei lá em cima. Eita. Lombard Street pra quê? Meu amigo ainda apontou. O meu amigo ainda apontou. Ele apontou o Marcelo, olha ali, ó. Aí eu fui olhar a placa assim, né? No walking. Caraca. Ah, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu falei pra eles, é tarde, né? Tinha que ter uma dessa lá embaixo. É. A Lombard Street, pra quem não tá se ligando, é aquela rua em São Francisco, né? Que é toda em... É como se você estivesse descendo uma serra, só que ela desce num bairro mesmo, dentro de um bairro. É muito. Seriados da década de 70 tinham muito. Senna lá, né? Sim. Os carros descendo e tal. É, ó... O GTA San Andres replicou essa Lombard Street na cidade de San Fierro. Ah, o Driver San Francisco replicou também essa Lombard Street, que inclusive até tem uma conquista nela, que você tem que descer ela driftando inteira. Ah, o que mais? Acho que só. Acho que é do que eu lembro aqui, só. Mas essa Lombard Street, ela é muito, muito conhecida. Se você digitar Lombard Street, você vai ver, vai ter centenas de fotos dela lá. É, muito conhecida, tem que dar referência pro pessoal saber do que a gente tá falando. Fui, fui também no Coit Tower, que é tipo um farol. Deixa eu só interromper, eu vou precisar desligar aqui que meu filho acordou, vou dar uma saída. Vai lá, põe no mudo, qualquer coisa você volta. Beleza. Ó, última pergunta pro Brams antes de ir embora. Vai lá. Sherry Coke ou Dr. Pepper? Sherry Coke. Taco Bell ou Burger King? Ai, cara, Taco Bell, Taco Bell. Nos últimos dias, Taco Bell. Beleza, tá respondido. Galera, se eu não voltar, um abraço pra todo mundo aqui. Valeu, irmão. Eu não acredito. Falou, gente, tchau, tchau. Tchau mais. Bom, aí, continuando aí nos papos que a gente tava meio que rodando nos custos da vida lá, né, as coisas que faz, você falou da luz, mas não chegou a fechar preço, né? É muito mais cara do que a internet, a luz? Então, sim, sim. Eu notei, de certa forma, assim, lógico que a internet é bem barata, então talvez a minha comparação seja um pouquinho absurda, mas chega a ser, tipo assim, oito, dez vezes o valor, sabe? Tipo assim, noventa, cem dólares. Só que assim, né, verdade seja dita, eu estava numa casa com nove pessoas. Aí, deixa eu já me explicar. Às vezes a pessoa fala assim, puta! É um hotel, né? Gente, vou explicar um negócio pra vocês aqui. Nos Estados Unidos não tem casa com menos de cinco cômodos, tá? Não existe isso lá. Não existe casa pequena lá. Lá todas as casas, tipo, tem seis, sete, oito. A casa que eu morava tinha doze cômodos. Então, nós éramos em nove pessoas, sendo cinco adultos e quatro crianças. A gente vivia super bem, confortável. Ninguém invadiu o espaço de ninguém e tal. Então, assim, por ser uma casa grande, nove pessoas tomando banho, crianças. Então, assim, eu acho que aí tem, né, um certo excesso. Mas, era, chegava a ser dez vezes o valor. Mas aí, se você está falando que chega a noventa, 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 noventa dólares, né? Vamos botar noventa dólares, né? Pra fazer o... Sim. Cem dólares, né? Era nove e noventa na internet? Dez vezes? Nove. Nove. Então, é, noventa pra ficar dez vezes. É, não é tão caro, porque são nove pessoas. Você está pagando de luz, por mês, dez dólares por pessoa. Sim, sim. É, assim, eu não sei se... Mas é que tá. Eu não sei se essa matemática está correta, porque o steamer, ele não calcula por pessoas, né? Sim, o aquecimento é pra casa toda. Isso, ele mantém a casa, né? É, você tem que levar em consideração o padrão americano de vida, né? É. Sim, sim. Televisão pra muita gente, chuveiro, provavelmente, quando fez frio, elétrico, ou quase todo o tempo elétrico. Não, era do steamer também. O steamer, ele faz vapor e líquido, entendeu? Ele aquecia líquido e vapor. É, então você tem o aquecimento na casa inteira, né? Isso, é. É, mas não é barato, né? Até mesmo pra manter a casa toda aquecida, né? É. É, eu não sei se tá fora, não sei se é a gente que é aquecida, eu não sei. Micro-ondas, geladeira. É como eu disse, né? É caro se comparado com a internet, mas talvez não seja caro se comparado com as pessoas, com a quantidade, É, se comparado com o Brasil, então, não é nem perto, né? A gente paga uma luz elétrica muito cara no Brasil. Pelo menos aqui em Belém é uma fortuna, bicho. Luz elétrica. Água é de boa. Água é... Não achei também muito expressivo o valor que se usava de água, não. Mas como assim, na casa que eu tava, muita gente trabalhava e... Né, ficava... Muita gente trabalhava não, né? As crianças, né, tomam banho na escola, é... Os adultos que trabalhavam tomavam banho no trabalho, então... Não se gastava muito água, por assim dizer. Era só pra manter a casa aquecida mesmo. É uma água que tá rodando dentro do sistema da casa, né? Praticamente. Isso. Isso, isso. É o vapor, né? É o vapor que aquece. Legal. Mas diz aí, o Cris deixou as perguntas dele, agora eu vou voltar no assunto do Cris. Comida. As diferenças... Olha, cara. Primeiro, os sabores, vai. Pra não falar... Então, comida... Pra não dizer que a gente só pensa em dinheiro. Comida foi foda, cara. Comida foi foda. Vou falar pra você que foi fácil, não. Porque, assim... É... A casa que eu fiquei, né? Porque logo de cara, assim, eu fui morar com a minha irmã, óbvio. Mas depois, como ela tava recém... Ela tinha recém começado um relacionamento lá, eu tava meio que atrapalhando, sabe? Então, eu fui morar com... Com os amigos meus lá. E eles eram... Era não, né? São mexicanos. E, lógico, o hábito deles de comida é completamente diferente. E... Até a forma de você adquirir os ingredientes lá, por... Como eu já disse antes, São José era uma colônia de mexicanos. Ele tem muito mexicano lá. Então, é muito fácil você encontrar um taco. É muito fácil você encontrar um burrito. É muito fácil você encontrar timichanga, pimenta, essas coisas. É muito difícil você encontrar arroz, feijão. Então, isso é difícil. Tem restaurantes brasileiros? Tem. Tem sim. Mas é caro. É caro... É caro assim também. Na verdade, seja dito. É caro ao ponto de você... Se você for até o mercado e comprar, você faz. Então... É... Só que você não acha. Então, esse é o caro. Você tem que ficar procurando onde você vai achar o arroz. Porque o arroz que tem lá é o que eles chamam de arroz oriental. É aquele arroz que você cozinha um pouquinho e ele já fica papa. Pra poder fazer sushi, essas coisas aí. Sim, sim. Então, é diferente. É diferente do arroz brasileiro. O feijão também deles, lá... Eu falo de uma forma geral, eu não achei feijão pequeno. Sempre é aquele feijão que parece uma fava, sabe? É enorme o grão. Sabe? Então... É... Tempero... E, cara, uma coisa que eu aprendi assim... a duras penas... Quando o mexicano te disser... Não... Não tem pimenta... Vai arder. Vai arder. Vai arder. Pode esperar que vai arder. Quando ele te disser... Sim, tem pimenta... Vai por conta e risco, irmão. Vai por conta e risco. Sela a boca com que risco... Porque vai ser sinistro. Cara, eles não usam sal. Sabe? Eu não sei se é assim, todo mexicano é assim. Eu não sei se é assim, mas na casa onde eu tava, eles não usavam sal. Praticamente nada, cara. Praticamente nada usava sal. Eles temperavam assim, eles salgavam a comida com pimenta. Nossa. Então, você imagina. É, você imagina. O Matheus, que tá ali assistindo o bate-papo, ele tá perguntando como funciona pra ingressar no colégio, né? Sendo estrangeiro. Mas, Matheus, eu não sei se o Brambis tem essa resposta, porque ele foi pra turistão mesmo. Mas tu tem alguma ideia? Cara, do que o pessoal, que eu vi o pessoal comentando lá, assim, pra estudar, se você tem uma idade avançada, eles têm uns programas lá que é como se fosse o supletivo aqui. Só que, cara, eles não têm a menor intenção de explicar pra você em português. Então, você tem que ter um nível bom de inglês, porque você vai ter o ensino? Vai. Você não vai... Vai analfabeto? Não. Mas eu penso assim, o que eles vão explicar lá, pra você, se você já tiver um nível bom de inglês, você já aprendeu aqui, cara. Então, é meio que, sabe? É meio que aquele círculo, sabe? Por que você vai aprender uma coisa que você já aprendeu aqui no Brasil? Ah, mas eu quero aprender um negócio avançado. Pô, aí sim, o lance avançado de você ingressar numa universidade e tudo mais, aí é um pouquinho mais complicado, cara. Porque há muitas universidades lá que são gratuitas, só que você precisa ser cidadão. E nem turista, nem green card salva. Muita gente tem esse mito, né? Ah, eu com green card eu posso tudo. Não. Não. Não é assim. No green card ele só te dá passe livre pra você entrar e sair só, filho. Só isso. Você só se torna cidadão americano após cinco anos de posse do green card. Só assim você se torna cidadão americano. Aí sim. Aí tudo que a América proporciona de benefício social, ecológico, político, você vai tirar benefício. Todos. Mas se você for cidadão. Diz uma coisa pra mim. Pessoal fala, eu vou sair daqui e vou casar com uma americana lá, cara. Porra, cinco anos, velho. Cinco anos de casado. Você tem que ter. Diz uma coisa. Vamos seguir aí nessa história da comida. Vamos começar de manhã cedo. Café da manhã. Cara, café da manhã é bom. Café da manhã é bom. O único senão assim que eu deixo pro café da manhã é o café. Café mesmo. Porque assim, eu não sei o que acontece cara, eu sinceramente eu não consegui ainda resolver essa equação. Eu cacei em um monte de mercado lá e achei embalado a vácuo café mineiro. Falei, pô, esse é Brasil, cara. Pô, li atrás assim tudo, fazenda, não sei o que, Minas Gerais, Três Corações, não sei o que, blá, blá, blá. Falei, puta, esse aqui é o café brasileiro, cara. Fui lá, desmanchei o negócio e lá é tudo filtro melita, sabe? Filtro de papel. Filtro de papel. Fiz, é, pedi pra minha irmã fazer, né, que eu não manjo fazer café, eu assumo, eu assumo essa derrota na minha vida. Aí ela fez, ficou ruim. A gente pôs a culpa em quem? Na melita. Ah, sim. Não, a gente pôs a culpa na melita, né? O café era mineiro, tem que ser bom. Tem que ser bom, o café mineiro tem que ser bom. Aí a gente, a gente arrumou um esquema, cara, porque lá não vende coador de pano, mas a gente deu um jeitinho, você sabe que o BR não desiste. Pra isso, pra isso, a gente tem a meia, né, a sua? É, então. Pano de prato, né, que tem, lá eles tem um pano, é, separado por fios, igual lençol, sabe? Lençol, coberta, assim, tal. Ah, tantos fios, não sei, tantos fios, a gente pegou um lá que, eu imaginei que fosse bom, que seria um bom coador, aí levamos, recortamos, tentamos, fazemos e tal, aí, né, fazemos, aí, primeira, ruim. A gente culpou de novo, o coador, porque, né, ah, passou a primeira, o café vai ficar ruim mesmo. A gente passou a segunda, passou a terceira, acabou a porra do pó, e o café continuou ruim. Então, assim, a gente, não sei, cara, eu não sei o que que é, sinceramente, eu não sei o que que é, o café é ruim, o café é ruim. Deixa eu fazer uma, pergunta pra você, que é importante nesse momento. Fazia café no Brasil? Brambis? Opa, perdão, não é que eu mutei aqui, que minha mãe tava, minha mãe veio perguntar um negócio pra mim aqui. Não, sem problema. Então, cara, não, ela fazia, fazia um café, um ótimo café, eu adorava, amava o café da minha irmã. Então, não é, realmente, tem alguma coisa, tem alguma coisa, não, 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 mas assim, não tem pão francês, isso é uma, uma lástima, mas assim, eles, o mais próximo do francês que tem lá, é o baguete, né, e você, né, ele tem aquele risco em cima, ele é douradinho e tal, tem um miolo mole, é o mais próximo que você vai achar, é esse, o baguete, dá até vontade de falar pro padeiro, eu falei, viu, a hora que a massa tiver grandona, você corta ela em pedacinhos, assim, sabe, dá vontade de falar pro padeiro fazer isso, mas enfim, é, o pão é bom, rosca, doce, é, os donuts, cara, sucrilhos, meu, sucrilhos lá, é tipo assim, é como comprar farinha no mercado, é barato, e tem pra sumir de vista, tem, a prateleira é de sucrilhos, a prateleira, a prateleira, farinha é um tempão, né mano, porque farinha tá caro pra cacete, farinha tá caro, ah não, aqui em Belém, aqui em Belém, tem um problema muito sério de farinha, que aqui consome-se muito, farinha, e ela acaba sendo cara, mas tudo bem, vai, vai, rola o papo, acho que a mãe dele, foi lá de novo, não, 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 agora que voltou, deu todo mundo conectando, de repente caiu, então, eu julguei por farinha, porque assim, barato, sabe, barato, lá por exemplo, vamos, vamos por assim, mesmo se você fizer a conversão pra reais, ainda sai mais barato que aqui, então, e tipo assim, tamanho, caixa família, sabe, tinha açucrins lá, cara, de 5kg, cara, então assim, é, cara, sabe, Kellogg's, Cornflakes, Fruit Loops, tem, cara, tem pra sumir de vista, velho, muito bom, muito bom, lá, cara, lá eles jogam fora, açucrins, cara, eu comia com iogurte, muito açucrins, não, 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 a gente vai falar um negócio pra você, depois que saiu aquela pesquisa, isso eu descobri lá, tá, depois que saiu aquela pesquisa da OMS, e descobriu, né, que o americano é o, é, o ser mais obeso do planeta Terra, que mais desperdiça comida, que mais come mal no planeta Terra, e não sei o que, é, a, 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 a Secretaria de Saúde e tudo mais, eu não sei se em âmbito nacional, mas pelo menos na Califórnia foi assim, todas as empresas tiveram que cortar sal e açúcar dos alimentos, então assim, é o ideal, né, é muito normal, cara, lá você comprar, tipo, você vai, você compra um produto, você olha na caixa, ele é normal, aí você vai ler atrás, você descobre que ele é light diet, com corte, é sugar free, é low fat, essas coisas, sabe, tem tudo isso aí, todos os alimentos, não é à toa que eu comi igual um boi, e voltei com nove quilos a menos, pô, legal, e aí, bom, essa é a parte do café da manhã, né, e, o almoço, isso, isso porque eu vi algumas fotos no teu face, eu vi que tu, tu saiu pra comer várias vezes, né, passeou, sim, fora e tal, comendo na rua, sim, sim, vamos ao principal, principal almoço do brasileiro, no fim de semana feliz, o churrasco, ha, cara, o churrasco americano é, cara, é horrível, nossa, é horrível, é horrível, é, a linguiça é como se fosse salsicha, ela, ela é tão, ela é tão prensada, tão prensada, que ela fica tipo igual salsicha, sabe, ela não, não é aquela coisa que você come, se desfaz na boca, sabe, é parece salsicha mesmo, e, é, não tem corte de carne, sabe, não tem corte de carne, tem, tem aquela coisa assim, que você corta a carne e tal, tudo mais, é, eles, é tudo peça, tudo peça, peça, peça disso, peça daquilo, peça daquele outro, e não é que eles tem aquele trabalho de temperar, e cortar em pedaços finos e tal, pra depois assar, não, ele joga a peça inteira lá, soca sal em cima, e já era, larga a lardê, aí depois que tá pronto, que ele julga que tá pronto, ele vem cortando, aí se ele chega num ponto que tá, mal passado, ele soca na churrasco de novo, meu Deus, por que ele já não corta antes, sabe, faz igual o brasileiro, corta antes, em pedacinho pequenininho, monta ali uma grelha, e põe pra assar, poxa, mas, não, mas enfim, é desse jeito que eles fazem, se tá acostumado a fazer assim, deixa fazer assim, e churrasco de hambúrguer, hambúrguer, é, hambúrguer, hambúrguer também, hambúrguer na churrasqueira, e fica lá, lindamente lá queimando, nossa senhora, tu chegou a comer assim, aquele churrasco família, de galera, no que tal, sim, sim, é, o pessoal se juntava lá, fazia lá o churrasco família ali, comia desse jeito assim, você vai por hábito, assim, é, tu vai, vai na onda nessa, no comodismo, tu tá, tu tá com o pessoal ali, cê vai e come, mas falar que, tipo assim, puta, é o melhor churrasco da minha vida, não, porra, nem de longe, nem de longe, depois, depois você compara, depois você compara com o churrasco brasileiro, que agora você vai tá, próximo, né, é bom lembrar a galera, dia 19, nós estamos fazendo, o, a maratona pra Ible Gamer, né, nossa campanha, pra arrecadar fundos, pra Ible Gamer, que é, instituição, que, que faz controles, pra pessoas com deficiência, ou alguma doença, que tenham deficiência, pra uso de controles de videogame, e eles mandam pro mundo inteiro, sem custo, tá, o teu controle adaptado, então é bom que a gente fale, porque, ah, porque que não faz pro Brasil, é porque aqui no Brasil, a gente não conhece ninguém que faça isso, né, e eles mandam pro Brasil, se você mandar a cartinha pra lá, eles mandam pra cá, então, a gente vai fazer essa, essa maratona, no dia 19 de agosto, e o, o Chris que tá organizando, vai ser, na casa do primo dele, ele vai fazer um, vai juntar uma galera lá, o Brambis vai, mas, antes, a gente tava combinando isso, o Brambis vai dar um pulo lá, e vai ter um churras, né, pra galera que vai jogar lá, as 12 horas, que a gente vai fazer, na verdade, 10, 10 horas de, 10 horas de, 10, 10, 10, 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas, 10 às 10, é 12 horas, de 10 às 10, que a gente vai detonar, ir jogando, eu vou estar aqui de Belém, infelizmente não vai dar pra mim ir, mas, a gente vai, e depois você me disse, o churrasco do primo do Chris, que é na casa do primo do Chris, foi melhor que o churrasco americano, sim, sim, com certeza, então, e geral, almoço, restaurante, essas coisas assim, ah, cara, aí entra, aí entra o padrão de vida americano, muito, cara, muito barato, velho, muito barato, eu fui duas vezes num restaurante italiano lá, eu fiquei de cara, cara, a gente tava, não as mesmas nove pessoas, mas, né, por coincidência, a gente tava em nove pessoas, também eram cinco adultos, também eram quatro crianças, ou não, não, acho que eram seis adultos e três crianças, e, nesse dia, a minha irmã, ela comprou, uma garrafa de, de, de vinho, e duas taças, ela comprou, isso dentro do restaurante, na mesma conta, é, a salada, é ilimitada, é, ele, ele monta um, uma bacia assim, um bol, né, salada Caesar, você escolhe a salada, né, você paga pela salada, mas é ilimitada, se você entrar lá, e comer só a salada, ele vai socar a salada em você, até tu morrer, aí, tá a salada assim no meio, tu come, 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 aí tu faz a pedida, né, do prato, vem o prato, tu come, e tal, não sei o que, tem a sobremesa, se você escolheu ou não, e sim, ah, o refri também, todos os lugares que eu fui pra comer, o refri também é ilimitado, alguns lugares, você compra o copo, né, como, tipo, McDonald's, Burger King, Taco Bell, você compra o copo, ah, o copo médio é 4,50, 4, sei lá, 4 dólares, você pagou por aquele copo, você pode ir lá na máquina e encher de Fanta, jogar no lixo, encher de Coca, jogar no lixo, encher de Mountain Dew, jogar no lixo, faz o que você quiser, o copo é seu, se você quiser encher e ficar o ano todo tomando um montandinho ali, tu fica, e, ah, nesse do restaurante, né, ilimitado o refri, a salada, todo mundo comeu, todo mundo fez pedido de prato, ah, a minha irmã comprou a garrafa, como eu falei, duas taças, tudo deu 127 dólares, eu fiquei de cara, eu fiquei de cara, eu fiquei de cara, não, a minha irmã pagou sozinha, a minha irmã, a minha irmã, ela tira por volta de 100, a minha irmã tira por, não, 100 não, 77 dólares, naquela época, ela ainda, ela tava trabalhando na, na outra empresa, né, que agora ela tá em outra, agora tá, possivelmente tá ganhando mais, mas nessa época, ela ganhava 77 dólares, cara, por dia, então assim, você vai num restaurante italiano, com nove pessoas, come, paca cacete, certo? Uhum. Compra, compra garrafa de vinho, compra, champanhe, e, 127 dólares, cara, não deu dois dias de trabalho. É, aqui, aqui você paga bem mais, pra comer fora. Então é, se você for fazer a graça ainda de, ah, nove pessoas, são seis adultos, dividir 120 por seis, cara, deu 20 dólares, cara, 20 dólares. Infelizmente, a gente vive num país de gente rica, né, como eu costumo dizer, Brasil é terra de gente rica. Sim, não, eles falam isso mesmo, e lá, eles brincam, eles brincam mesmo, Brasil é terra de gente rica, porque o que se paga pra viver aqui, ganha-se horrores, só que não, né? Só que não, exatamente, aqui você paga tudo muito caro, e não tem o retorno de nada disso que você paga, se você, não precisa ir longe, se você for comprar um, eu não sei se você comeu, tá aí uma coisa pra gente até, fazer essa comparação agora, me diz assim, você comprou uma comida chinesa, aquelas caixas, as box, o shining box, que não é nada de espetacular, isso é comum no mundo todo, mas você chegou a comer alguma coisa assim, um delivery desse tipo? Delivery só de pizza. E quanto é uma pizza? Cara, acho que foi 12 ou 14 dólares, uma coisa assim, mas, cara, é pizza pra você, você come dois pedaços, tu jantou, tá ligado? É massa alta. É pesada. Não, é pesada, é pizza pesadíssima, pesadíssima. Você come ali um pedaço, e você já tá, pessoas assim, que nem, né, que nem mulher, que geralmente come pouco e tudo mais, esse é, cara, é um pedaço, porra, amanhã já tá pedindo, pelo amor de Deus, já. Aí, tem oito pedaços? As pizzas lá, é normal você comer em três, é normal você comer em três pessoas, uma pizza. aqui, e, assim, desse, dessas comidas de caixinha, assim, eu comi no Panda Express, também, muito bom, só que, eu dei a infelicidade de trocar, de trocar o ketchup pro hot sauce. Uuuuh, cada mordida que eu dava, bicho, a lágrima corria, cara, mas eu tava com tanta fome, bicho, eu comia, eu comia, ardia, eu enfiava a coca pra dentro, dava outra garfada, eu tava com muita fome naquele dia, porque, porque eu, sinceramente, eu não tava conseguindo, não tava conseguindo engolir, não, cara, tava muito forte. Nossa senhora, tá brabo assim, assim é demais. Vacilei, vacilei mesmo. É, não, mas acontece, isso aí acontece. Depois que eu tinha esparramado, que eu fui olhar no sachezinho, assim, ó, hot sauce, aí já era. Já era, pimentão, bacana de vez, vambora. Bom, vamos ver, o que mais? Bom, vamos falar do teu, vamos falar daquele momento que você não falou, eu perguntei lá no início, você passou rápido e acabou não falando. O Mustang. Pois é, cara. Então, eu tava falando, né, o cara veio vender o carro, a gente entrou no lance do documento e tudo mais. É. Pergunte. O Mustang, como foi o, o, a história lá, da, da, faça, faça a emoção que você passou escrevendo verbalmente agora pra gente. Ah, cara, foi, pô, não sei se a galera acompanha, não sei se o pessoal me acompanha na live ou aqui pelo blog ou me conhece no Facebook e tudo mais. Eu sou apaixonado por carros e eu tenho um, eu tenho um cantinho especial no meu coração pro Mustang. Eu toda a vida fui apaixonado por Mustang e toda vez me conheço por gente e tudo mais e eu sempre fui Mustang e Camaro, Mustang e Camaro, Mustang e Camaro. Só que assim, teve uma época em que a General Motors paralisou por nove anos a produção do Camaro e a Ford lançou um Mustang todo quadrado que é o Mustang que eu mais amo, que é o New Edge. É entre 2000 e 2000 e 2005, acho que é 2000 e 2005, se eu não me engano. E logo que você chega nos Estados Unidos, o pessoal, eles se atentam a isso. É turista, vai ficar um tempo aqui, quer carro. Eles sabem disso. Então o cara, amigo da minha irmã, minha irmã deve ter comentado, ah, esse é meu irmão, chegou agora, ele gosta muito de carro. Ah, o que o cara fez? O cara encostou em mim. O cara já veio e tal, não sei o que. Pô, tu gosta de carro, que carro você gosta? Pô, o que que vem na minha cabeça? Mustang. Nossa, eu tenho um Mustang, pô, não sei o que e tal. Ah, legal e tal, mas nem imaginava que o cara estava ali com o Mustang. E ele estava, ele tinha um Mustang. Não era o Mustang que eu mais gosto e tal, mas eu até coloquei no texto, né? E aquele Mustang era o que eu mais gostava, mas a primeira vez a gente nunca esquece, que era a primeira vez que eu estava entrando dentro de um Mustang, dirigindo um Mustang, né? Pilotando, assim, por melhor dizer. E o que o cara tinha era um 2008, se eu não me engano. É, é um depois, assim, que é o que eles chamam de coiote. E, meu, quando eu vi o carro, eu, a única coisa que eu falei para ele, assim, eu posso? Ele, a resposta dele foi jogar a chave na minha direção. aí, eu apertei o alarme, entrei no carro, obviamente, eu não sabia nem regular o banco, porque lá é tudo motorizado, não tem, né? Como a gente aqui acerta o carro na rosquinha ali, puxa, puxa uma alavanca, puxa o banco para frente, para trás, não, lá é tudo automatizado. Você aperta o botão, o banco sobe, o banco desce, o banco vai para frente, vem para trás. Eu não sabia, aí já começou a anubar daí já, né? Começou a anubir isso aí, ó. Aí, o cara acertou, não, é aqui e tal, aperta aqui e tal, acertei e tal, não sei o que. Aí, né, faz a básica, né? Quem aqui já entrou num carro, que gosta, que quer tirar proveito, sabe o que é isso. O carro está parado, você pisa na embreagem e você engata todas as marchas. O carro parado. Aí você volta desengatando, só para você ter uma noção de qual que é o tamanho do câmbio, entendeu? E também para sentir a firmeza da embreagem e tal. Aí, peguei, enfiei a chave, dei partida, o som já tomou conta do ambiente e aí eu olhei para o cara, assim, o cara estava do meu lado, eu falei assim, é V8? Ele, sim, é V8. Ah, e aí o coração parou de novo, né? Porque, né, tem o Mustang, tem V6 e tem V8, mas o V8 é o clássico Muscle, né? E aí, coloquei a ré, saí bem devagarzinho com o carro, né? Estava dentro do estacionamento, isso já era, acho que umas 11 horas, 11 e meia da noite, e, né, toda a instrumentação do carro, eu ali babando no painel do carro, GPS, controle de navegação, e para ajudar esse carro, ele tinha, ele tinha uma modificação, acho que, não sei, de escapamento, não sei o que que era, que tinha também um reloginho, assim, na lateral, assim, que ficava, não era um relógio porque não tinha ponteiros, mas ele ficava subindo e descendo a mistura de combustível do carro, e aí coloquei o carro na rua e tal, uma rua completamente vazia, aí eu olhei para o cara, assim, aí falei, eu posso mesmo? Né? Aí ele falou, não, pode, faz o que você quiser, aí, estava no neutro, né? Eu peguei, coloquei primeiro, afundei o pé, dei aquela acelerada, assim, para encher o motor, e soltei a embreagem, soltei, mas eu soltei daquele jeito mesmo, entendeu? Soltei do jeito para o carro morrer, só que, né? Quem sabe, quem dirige sabe, né? Se eu soltar a embreagem de um carro que tem potência, o carro não morre, ele dá aquele pulo e vai embora, e cara, nossa, olha aí, o bicho pulou, é uma, é, não tem como descrever, cara, em palavras, assim, o cheiro de borracha subindo, sabe? E o carro dando aquela, você sentindo que a traseira está querendo, sabe? saída do prumo, sabe? Aí, joguei segunda, joguei terceira, aí já chegou próximo da esquina, eu, eu, eu sei, eu lembro que eu dei um leve toque na, antes, antes de você, antes de você, valeu. Vai lá, Bruno, vai lá. Boa noite. Boa noite. Antes de você fazer a curva, repete para o, para o Felipe que está assistindo no mixer, qual era o carro? Ford Mustang, V8. Ele era 2000, eu falei 2008, não, ele era 2013, lembrei aqui agora. Ford Mustang 2013. Ele soltou um eita ali no chat. É, Felipe, o cara estava ganho. Ford Mustang 2013. Cara, eu sei que eu cheguei na curva, eu estava em terceira, é aquela coisa assim, você não tem tempo de olhar para o velocímetro, porque, óbvio, é um carro que gruda muito na curva, eu estava rápido, eu só não sei o quanto rápido, mas assim, eu sei que para entrar na curva, eu fiz, eu fiz um, um negócio lá que assim, é, não, não, eu não aconselho fazer, tá ligado? Porque tipo, você não sabe como é que o carro vai responder. Só que ali, cara, eu sinceramente, eu estava vivendo o meu sonho, eu simplesmente caguei. Se eu bater essa porra desse carro aqui agora, eu fico ilegal aqui, eu vou, eu vendo o meu corpo, eu pago. De uma forma ou outra, eu pago. Mas cara, esse momento, ninguém vai roubar de mim. Ninguém vai vir aqui e falar assim, ó, tira a chave e já era. O carro está em movimento, quem vai fazer isso? Né? O cara vai para o lado do carro andando? Não vai também. Cara, eu cheguei em terceira na curva. Eu enfiei a segunda e tirei o pé da embreagem. O carro deu aquela refugada, sabe? Que ele afunda a frente. Eu peguei e puxei o carro. Ele, ele embecou, fez a curva e eu acelerei de volta. E o giro estava lá em cima. O que o carro fez? Caranguejou de novo. Caranguejou é sair de lado. O carro saiu de lado de novo. Não, repito, não tinha ninguém na rua. Era tarde da noite. As ruas dos Estados Unidos são todas largas. Então, eu não estava correndo risco nenhum, a não ser, para mim mesmo, financeiro, né? No caso, se eu perco esse carro, pego uma calçada, bato numa árvore, eu bato num carro parado. O risco que eu estava correndo era financeiro, único e financeiro. E cara, olha, fui mais um quarteirão, fui dois quarteirões, dei outra volta, fui de novo e fazia reduzida, acelerava, parava. Eu lembro que eu também, eu passei por um cara, o cara estava num Toyota Camry e o sinal estava aberto, eu não sei se o cara estava mexendo no celular. Ah, cara, eu tinha que abusar, né, cara? Eu vou saber quando que eu vou sentar num Mustang de novo. Eu encostei atrás do cara e o semáforo abriu e o cara não tocou, tá ligado? O que eu fiz? Pé na embreagem, só dei aquela afundada, assim, no direito, assim, ó. O ronco do carro vai lá em cima, cara. Não, o ronco do carro vai lá em cima e o escapamento, eu não sei se era modificado ou não, estralava, sabe? Ah, e soltava. cara, o cara do, o cara do Camry, ele não sabia nem qual espelho ele olhava primeiro, sabe? Pra poder descobrir qual carro que estava. Aí eu peguei, cortei, passei, já cortei, saí cortando giro e tudo mais. Eu sei que foi assim, cara, eu dei umas, umas oito voltas no quarteirão, quarteirão americano, o pessoal sabe, é grande, então eu andei bastante com o carro, diverti pra caramba. Eu desci do carro, eu tava tremendo, minha mão tava tremendo, porque, né, é adrenalina, cara, não adianta, você fala assim, ah, você tremeu de medo, não. Não, não é, não é, pra quem já passou por momentos assim, sabe qual é. Pura adrenalina, cara. Não, cara, a vontade que eu tinha era de abraçar o carro, velho, a vontade que eu tinha era de sair, sabe, ir na frente do carro, dar aquele abraço, assim, no capô do carro. Meu Deus, eu te amo, sabe? Eu desci do carro, cara, o carro cheirava embreagem queimada. Aquele cara, ele nunca mais vai emprestar esse Mustang pra ninguém, sabe? Ele fala assim, ó, você quer andar no carro? Senta aqui no passageiro que eu vou dar uma volta com você. Porque o último cara que eu emprestei, ele simplesmente arregaçou. Então, eu não quero correr esse risco mais. E, cara, olha, é indescritível. Tanto é que, quando eu fiz a postagem, foi postado no blog lá também, né, eu falei, olha, eu amo, eu amo o Mustang, o New Edge, né, que é o Mustang da era 2000, 2005. Mas não dá, cara, a primeira vez tu não esquece, entendeu? Então, o Mustang 2013, eu já, eu fui várias vezes, cara, ver quanto custava, sabe, assim, porque eu realmente eu queria, quantas vezes eu falei pra minha irmã, compra, compra pra você, mas é porque eu queria andar, entendeu? Compra pra você, né, e tal. Você não acha o Mustang um carro legal? Ah, eu acho, mas eu não posso comprar agora, e tal, não sei o que, sabe? Então, assim, eu queria muito mesmo, se eu, se eu, né, como os amigos meus perguntaram, pô, se você ganhar na Mega, então, você não compra uma Ferrari? Nem ferrando, bicho. Eu compro o Mustang e morro com ele, cara, morro com ele. Eu não quero nem saber. Felipe tá perguntando qual o blog, o blog é o Nos Nerds, Felipe, nosnerds.com.br, dá uma olhada lá, tem essa resenha bacana, tem uma coluna, né, de nosela, e tem várias resenhas, tanto minha, tanto do Brabius, como de outros autores do blog. Tem, tem, tudo com muita emoção. Isso aqui que eu falei pra você, é, tudo isso que eu falei pra você, eu transmiti em palavras, lógico que, faz, faz, já faz um certo tempo, foi logo que eu cheguei nos Estados Unidos, então, tem aí uns cinco meses, atrás aí, eu não lembro de muitos detalhes, mas, como a postagem, eu fiz no dia seguinte, né, porque eu fui pra casa dormir, né, eu tava extasiado, eu fui pra casa dormir, depois, né, eu fui fazer a postagem e tal, mas tava muito fresco na minha mente. Então, cara, meu, indescritível, cara, indescritível, assim, é, depois ainda umas duas semanas, esse cara teve de novo na casa da minha irmã, e dessa vez, eu lembro até, eu tirei foto, cara, mas, eu me recusei a andar no carro, o cara levou um corvete, cara, pra mim andar, mas eu recusei, cara, eu recusei, eu tive que recusar, porque assim, não, então, eu sabia que ele vinha, e aí, meu irmão falou, olha, o Ruiz vai trazer um carro pra você aí, aí, eu ri, né, falei assim, mas ele sabe que eu não vou comprar, e tal, não, mas ele sabe que você gosta, ele vai trazer, até a hora que você fizer uma dívida com ele, aí, eu fiquei esperando o cara na calçada, é, então, aí, eu fiquei esperando o cara na calçada, da forma como ele chegou com o carro, retornou, e estacionou, eu falei, não, eu não vou pegar esse carro, ele veio todo no topo, o cara trouxe o, o cara trouxe o carro praticamente numa, numa, numa prateleira, assim, de garçom pra mim, assim, eu falei, eu não vou, cara, não vou, de jeito nenhum, de jeito nenhum, e o cara, o Corvette, ele é, o Corvette, ele é, ele tá acima do Camaro, na linha Chevrolet, então, assim, é um carro que, tipo, meu, se eu fizer uma cagada, eu tô fodido eternamente, mesmo assim, a nível americano, entendeu, não vou, não vou nem pensar a nível brasileiro, bicho, um carro desse aqui, custa 300 mil reais, não, chance, chance, estão me perguntando ali, no chat, o Fortnite, eu tô jogando sim, cara, eu tenho aberto ele todo dia, ontem eu joguei um pouquinho com o pessoal, que eu nem fazia ideia de quem era, mas, tô jogando, daqui a pouco a gente joga um pouco, Matheus, tranquilo, e Felipe, valeu, divulga-se no clube lá, pro pessoal dar uma olhada, agradeço lá a participação aí, divulgação do nosso blog. Tem várias resenhas de filme, seriado, games, também, a gente escreve de tudo, quadrinho, o que passa na frente, a gente vai fazendo. Tem de jogos também, que a gente fala de jogos. Sim, por falar em jogos, tu foi naquela GameStop, né? Tinha uma GameStop, assim, a duas quadras de casa, cara, então, assim, e era o meu martírio, na verdade, né, porque sempre que eu precisava de dinheiro, eu tinha, tinha um banco, né, é um, é o que chamam de plaza, é uma praça muito grande, assim, tem o estacionamento no meio, e fica o comércio em volta, e ao lado da GameStop, era o banco, e do outro lado do banco, era um restaurante italiano, então, assim, são duas coisas que eu amo fazer na minha vida, é jogar videogame e comer, então, toda vez que eu ia no banco, eu tinha que ir como fosse um cabresto, cabresto, assim, de cavalo, sabe? Eu não podia olhar para os lados, mas, assim, das vezes que eu fui na GameStop, eu, obviamente, eu não resisti, eu tive que, comprar alguma coisa, porque, assim, caras, vou falar para vocês, é, é muito diferente de você entrar, por exemplo, numa loja, aqui, no Brasil, eu lembro que eu fui comprar, assim, game em loja física, foi quando o Inside fez um evento, lá na Paulista, né, foi na livraria Saraiva, e, assim, né, tem alguma coisa? Tem, tem um action figure ali, tem uma camisetinha ali, pouca coisa, mas, cara, quando você entra numa GameStop da vida, chaveiro, brinco, piercing, alagador, caneca, funko, camiseta, blusa, jaqueta, calça, tênis, meia, tudo com temática, game, tudo, 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 sabe essas camisetas promocionais que a Ubisoft deu aqui, sabe, tipo, Ghost Recon Wildlands, que vinha com símbolo, aquela Far Cry, que vinha escrito grandão assim, na lateral, aquela camiseta do Watch Dogs, tudo lá pra vender, tudo lá pra vender. Olha, eu achei, pra você ter uma ideia, assim, como é amplo, eu achei camiseta da DLC, do Rise of Iron, do Destiny, pra vender, eu achei camiseta do Mafia 3, pra vender, eu achei, COD, camiseta do COD, todos, todos os COD, todos os COD que já lançou, é, lógico, não aqueles antigão, COD 1, 2, 3, mas assim, do Modern Warfare pra cá, todos, Infinity, Advanced, Black Ops 1, 2, 3, até de DLC, cara, tinha, dos Zombies, todos, todos, então assim, é uma oferta, muito grande, pra quem curte game, você entrar numa GameStop, cara, você pira, você pira, porque tem, tem produtos lá que você compra, que é assim, centavos, como chaveiros, essas coisas, são centavos, ao passo de ter edições de colecionador, de 100, 120, 150 dólares, cara, pra onde você olha, você vê alguma coisa, não, não é, pros padrões americanos, não é, se você for converter, também não sai caro, se você pegar uma edição de colecionador aí, por exemplo, de um Destiny 2 da vida, né, que vem o jogo, pré-venda, beta, vem, vem um, acho que um baralho junto, enfim, vem uma porrada de coisa, uma caixa grandona assim, 100 dólares, não é caro, se você fizer a conversão direta, dá 350 reais, não é caro, não é caro, não é caro, realmente, não é caro, você vai no mercado livre, aí tá mil, mil duzentos, comprar no Brasil é muito mais caro, fazendo conversão direta não, vale muito a pena, e lá cara, e isso é assim, uma coisa assim, que eu achei também incrível, por exemplo, controle de 360, Kinect do 360, headset do 360, aparelhos pro PS3, então assim, é tanta coisa, tanta coisa, que até mesmo coisa, pra geração, a geração passada tinha, sabe, aqueles controles coloridos, pra Xbox 360, tinha, HD, cara, infinidade de coisas, Nintendo Wii, DS, eu não manjo muito de Nintendo, 3DS, XL, Switch, tudo cara, tudo, 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 aí tem, aí, fala, complementa, complementa, então, aí tem, tem, e tem também assim, a parte, a parte, a feirinha, né, que é uma bancada, assim, que eles tem, que é tudo promoção, é tudo 50%, então, tudo que tá naquela banquinha ali, é 50%, geralmente é roupa, tá ligado, roupa, calça, camiseta, blusa, assim, essas coisas, e, na época, eu lembro que, eu fui comprar, acho que é o Mass Effect Andromeda, eu falei assim, ah, eu vou pegar em mídia física, tô nem aí, e tal, não sei o que, eu fui até a loja, pra comprar o Mass Effect Andromeda, mas eu, vi, uma jaqueta, no mesmo valor do jogo, eu comprei a jaqueta, e não comprei o jogo, aí, eu, teve a promoção, né, no EAX, aí eu comprei ele de forma digital, mas, eu fui na GameStop, pra comprar o jogo, em mídia física, e acabei comprando a jaqueta, a jaqueta da Iniciativa Andromeda, muito bonita, por sinal, paguei os mesmos 60 dólares, o Felipe, o Felipe, tá falando aqui, que ele tá criando, tá criando algo tipo, um blog, que vai falar sobre teoria de jogos, e livros, né, neles relacionados, vai fazer um, vai tentar levantar, o, o, cultura de leitura da galera, né, e ele tá falando aqui, o Felipe, o Felipe é o, será, será que é o Felipe Negrão, lá, do Inside, ou não? É o Felipe, é o Felipe, é porque tá aqui, com o Felipe 94, não, não é o Felipe Negrão, Felipe Negrão, é outra Gamertag, esse Felipe, eu tô tentando identificar, eu não sei, essa deve ser a Gamertag dele, eu tô tentando identificar, mas eu não tô reconhecendo, se identifica aí, Felipe, por favor, é, por favor, dá uma identificada aí, pra mim, te identificar melhor, e, então, vamos lá, ele tá falando, que o problema é se cair na alfândega, mas aí tem a questão do, de você trazer, não, não, dentro da cota, a alfândega, então, a alfândega, ela tem um limite, pra você trazer, ele é de 500 dólares, só que assim, eu cometi um erro grave, que ninguém fala sobre isso aqui, até eu vou explanar isso aqui agora, se alguém tiver a intenção de viajar, façam isso, eu na próxima vez que eu for, que eu pretendo ir, pretendo voltar pra lá em janeiro, eu vou fazer, que é você declarar os objetos, que você está levando, eu não fiz isso, então assim, se eu caísse na malha, da alfândega, que eu não caí, mas eu poderia ter caído, até mesmo as coisas, que eu levei, seriam taxadas, porque assim, se você não consegue provar, que você foi com elas, automaticamente, você deixa claro, que você as adquiriu lá, mesmo sendo usado, eles não ligam pra isso, eles ligam pro aparelho, então por exemplo, o notebook que eu levei, eles iam taxar, entendeu? Fone, celular, que eu fui com eles, eles iam taxar, você entendeu? Então assim, toda vez que você for viajar pra fora, você tem que fazer a declaração de bens, que você está levando na viagem, porque aí eles não caem, nesses 500 dólares, que você pode trazer de coisas, principalmente pra quem, mas, câmera, falar pra você cara, eu dei muita sorte, muita sorte mesmo, até teve, teve por exemplo, teve uma infinidade de coisas, que muita gente me pediu, eu não trouxe, inclusive tem nessa levada, tem o microfone do Eduardo, cara, eu vou falar pra você, a filha da minha irmã, ainda está aqui no Brasil, e ela, há uns 3 meses atrás, 3 ou 2 meses atrás, ela completou 15 anos, e 15 anos pra uma menina, é uma data muito importante, eu ainda não descobri o porquê, mas é importante, e a minha irmã, mandou, 1500 dólares, de coisas, pra minha sobrinha, então você imagina, como eu passei na alfândega, apertado, não, eu estava mais branco que leite, se alguém piscasse pra mim, eu morria, porque, sinceramente, eu falei pra ela, se taxar vai ficar, porque eu não tenho dinheiro, pra cobrir taxa, eu não tenho, se taxar vai ficar, tipo assim, se ele pega pra taxar, ele não ia taxar só a mala, que a minha irmã enviou, ele ia taxar tudo, ia taxar meu videogame, ia taxar o fone, que eu trouxe, ia taxar, pô, né, porque eu adquiri meu Xbox, eu trouxe ele comigo, ele ia taxar tudo, ia taxar o notebook, que eu viajei, ia taxar o, celular, que eu fui viajar, né, então, ia taxar, imagina, ia ter jeito, não, complicado, cara, é complicado, se taxou, cara, não tem choro, ou você paga, ou eles retém, não tem meio termo, não tem, tipo assim, faz um boleto aí, divide em três pra mim, no cartão, não tem, cara, ou você passa, ou você passa cartão débito, ou acabou, não tem, é, o Felipe é do, é de um clube, que tem na live, chamado Teóricos dos Games, que ele me adicionou no clube, eu vou dar uma olhada depois, manda um convite pra mim também, tá, eu gosto de entrar em clube pra dar essa piada, é, e ele tá falando que os 15 anos pras meninas é igual os 18 por guris, é, só que elas não servem a exército, né, obrigatoriamente, mas tudo bem, mas, eu não, eu fiz 18 anos, eu não quis comemorar nada, eu comemorei porque eu comemoro aniversário até hoje, entendeu, de preferência, Deus que me livre, se não é minha mãe passa batido, cara, não, se não é minha mãe eu passo batido, cara, não é minha mãe, namorada, né, que nem da última vez quem lembrou foi minha esposa, né, era, na época era casada ainda, que é, filho, não, se não, se não tem esse pessoal pra lembrar não, eu passo batido, hoje é sexta, é, hoje é sexta, não é o seu aniversário? Olha, não é que é mesmo? É bem por aí, Edu, acabou a pilha, Edu, troca a pilha do controle, rapaz, e aí, puxa, alô, alô, faz isso comigo não, videogame, galera, não sei se vocês estão me ouvindo, mas, e aí, não sei se vocês estão me ouvindo, A bateria acabou aqui galera, mas a pilha acabou, eu estava sem pilha na mão, botei o cabo, ele não quis ligar, deixa eu chamar o Brambis aqui rapidinho. Convinte enviado. É, na verdade caiu, eu vou correr ali para pegar uma pilha, mas fica aí falando com a galera. Ah, tá, saquei. Já volto já, peraí. Beleza, deixa eu ver aqui como é que está. Ver transmissão. Ver transmissão. Ver transmissão. Já volto já. Não, não. O que é isso? 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 Eu consegui abrir aqui, ô O jogo ficou pausado A gente falava do... Ah, agora voltou aqui, ô, a transmissão O pessoal deve estar me ouvindo na transmissão, mas o grupo já deu bronca de novo É E aí 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 Vai, 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 vamos daí, vamos daí. Sim, mas a questão de declaração de bens é muito importante, cara. Porque senão você realmente paga tudo o que você levou, né? Até o que você levou, mesmo sendo usado, é complicado. Mas às vezes tem isso, cara. Você passa na alfândega e os caras deixam você passar direto, né? Nem fala nada. Sim. Que é, que foi o que aconteceu comigo, não fui parado, entendeu? Mesmo estando, tipo, eu sozinho e três malas. Mesmo assim não pararam. Agora, não sei de pessoas que parou, cobrou, ixi. Não, acontece, é normal. Não é nada normal, pra falar a verdade. Sim. Eu tenho, conheço histórias de gente que, pô, o cara levou e separou, tipo assim, O cara, o cara viajou com família, aí pegou um filho, ele deu uma coisa, uma filha pro outro, a mulher não sei o que. E mesmo assim, quando ele passou na alfândega, os caras pararam, olharam tudo e quase que ele paga por um batom a mais que tava na bolsa, saca? A mulher comprou dois batons e os caras já tão querendo criar casa. Ah, são dois batons novos, sabe? Esse tipo de coisa que a alfândega faz mesmo, né? Bom, a função dos caras é essa, né, cara? Trabalhar, fazer esse tipo de controle, mas, às vezes é excessivo. Bom, mas essas foram as suas experiências, né? Infelizmente não dá pra tu trazer o container, né? Botar lá, mas a gente ainda faz a experiência de, se você voltar lá... É, fala Dark Patrolman, boa noite. Se você voltar lá, a gente ainda faz as experiências de mandar pelo correio pra ver se funciona e tal, porque tem coisas que valem a pena, né? Sim. Entendeu? A gente acabou... É, algumas coisas sim. É, que a gente acabou não vendo, né, o custo de correio, de tudo mais. Mas, como você falou do microfone que eu tava querendo, eu vou ter um evento, pelo visto, amanhã. De FIFA, que tá rolando aqui, no campeonato de uma faculdade. E, no final do mês, tem um, tem o tour, do Just Dance Tour. Vai ficar aqui num shopping. Eu também vou tá passando por lá. Inclusive, não sei se você sabe, o pessoal que tá escutando também sabe disso. O quarto colocado no último campeonato mundial da... De Just Dance é paraense. É daqui de Anarindeua, que é o município vizinho a Belém. Pra você ver, né? A galera morre e não sabe, né? Que o cara é daqui. E aí a gente vai lá. A gente vai lá fazer, curtiu. Vai lá, cobriu. O campeonato. Eu quero ver se eu faço, inclusive, vou marcar com ele uma entrevista e tudo mais. Mas é isso. Brambis, eu acho que a gente conseguiu cobrir aí boa parte das curiosidades de viver na América. Se tiver mais algumas dúvidas, faz um parte 2, não sei. E faltou falar das baladas, faltou falar da mulherada. Ah, mulherada aí. Fica. Não sei se a molecada tiver mais algumas dúvidas. De repente, ouvindo o podcast, tiver mais alguma dúvida. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Pode ser, em qualquer lugar. Larga o comentário que a gente vai ver. A gente bota na pauta, aí num próximo podcast mesmo, assim, ou durante a entrevista. Eu vou lembrar, ó, tal pessoa perguntou, não sei o que e tal. A resposta é X. É, a gente faz. A gente busca lembrar e fazer pra isso mesmo. É, a gente faz aqui os temas aqui. A gente discute os assuntos aqui. Mas a gente tá ligado aí. O pessoal perguntar, a gente vai procurar dentro do possível aí e responder. É, o Felipe tá ali falando, o Felipe tá ali falando o que quer falar comigo. Deixa eu acabar aqui, Felipe. Não sai, não desconecta do mixer não, porque aí a gente entra, a gente fica aqui no grupo e conversa. E o Dark tá falando, o Dark 4, mãe que entrou agora no finalzinho, tá falando que o nosso trabalho com marketing ainda é incipiente em esportes. É, Felipe, ou perdão, é Dark, realmente é ruim. Mas o pessoal tá começando a dar um mais gosto pela coisa. A Ubi, né, fez esse tour do Just Dance Tour que tá passando por, acho que, 4 ou 5 capitais no Brasil, vai acabar em São Paulo, acho que acaba na BGS, né, a final nacional vai ser na BGS, porque tradicionalmente tem sido lá o campeonato onde decide que eles vão levar os brasileiros pro Mundial, que no ano passado, eu acho que foi no final, na verdade foi no final do ano passado, né, em setembro, a BGS, mas se não tô enganado, o próprio jogo foi em, se não foi no finalzinho do ano, foi logo no início desse ano em Paris. E aí, olha só, tu, sabe, tu pode hoje, tem essa possibilidade junto a Just Dance e alguns outros jogos de jogar. Eu tava vendo a entrevista no, no 01, do Rafifa, e ele falando que ele não jogava, bicho, ele só jogava ele contra o videogame e contra o irmão dele. Ele não jogava FIFA, a Vera, e hoje ele é jogador do PSG, mano, presta atenção, tá? Ele é jogador do Paris Saint-Germain. Ele é contratado do Paris Saint-Germain pra ser jogador profissional. Então, assim, tá tendo aumento? Tá, porque tá ganhando peso, mas é aquela história do vai demorar chegar no nível de ter um, 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 um peso como é na Europa, né, um peso como é no, no, nos Estados Unidos e na Coreia também, que a gente não pode deixar de falar da Coreia, né, por causa do, do, dos MOBA, dos MMO, mas um dia, quem sabe a gente consiga chegar a esses patamares por causa do, do, por causa das próprias, das próprias ações de marketing que estão tendo aqui, aqui as próprias produtoras estão trazendo e quem sabe aí a gente consegue um campeonato grande e isso, e é aquela história, a galera tem que participar, isso é uma coisa que eu sempre digo, o cara faz um campeonato ali no bairro, aí o cara fala, aí eu não vou jogar não, porque vai jogar fulano que joga pra caramba e eu não vou participar, cara, vai lá e participa, porque se no teu bairro tem um campeonato e tem cinco jogadores jogando, ninguém vai investir nisso, isso é uma coisa que o pessoal tem que botar na cabeça, se tiver 32 participantes num campeonato, o cara fala, caramba, uma tabela completa, cheia e pô, podia ser 64, mas a gente não tem como fazer, amanhã o cara vem e patrocina, pô, vou botar o nome da minha marquinha aí, porque vai aparecer isso, ou os caras divulgaram legal no Facebook, teve, não sei quantos viram no Facebook, correr atrás de, dar força ao pequeno, porque é tudo pequeno que começa a crescer, estamos aí com BGS 10 batendo na porta e foi uma coisa que começou assim, pequeno, o cara decidiu botar, fazer um dia a juntar a coleção dele de videogame, botar lá pra galera ver e fazer um evento em volta, e a galera foi e hoje é a BGS, entendeu, um evento nacional, é a maior feira da América Latina, ou pelo menos da América do Sul, não sei se no México tem alguma coisa tão grande pra constar, então dêem força aos campeonatos pequenos, façam campeonatos pequenos, sabe, junta a tua galera ali do teu bairro, se possível, se você conhece, da tua cidade, faz um campeonato, tenta ver lá se você consegue um local, pô, pra fazer, pra juntar, tenta botar no Facebook pra divulgar, dá apoio, porque quanto mais apoio, quanto mais participação tiver de todo mundo, melhor esses campeonatos ficam. Com certeza. Bom, Bramis, a gente volta com as perguntas do pessoal, se o pessoal deixar alguma pergunta por aí, ou a gente já finaliza com o Carpenedo, né, na terça-feira, também, na próxima terça-feira, a gente vai estar aqui à noite gravando com o Carpenedo, e aí a gente vai poder falar mais alguma coisa, o Carp deve ter algumas coisas pra falar também, bacana sobre isso. Bom, galera, foi isso, Marcelo, valeu aí, pelo seu retorno também, né, as terras brasilhas e a participação, é, pra quem fala, ah, mas ele tava lá, ele podia participar, pode, mas tem um pequeno problema de fuso horário, fica meio confuso. É, são quatro horas de diferença, e como eu já disse aí, eu morava numa casa com mais nove pessoas, sendo quatro crianças, então, às vezes o horário que eu podia, eu tinha tempo pra poder encontrar o pessoal na live e tal, era o pessoal que as crianças, era o horário que a criançada, ela tava fervendo, então, era complicado até pra ficar em grupo na live, eu ia mais atrapalhar do que ajudar. E aí a gente teve esse, esse tempo sem o Brambis participando pessoalmente, mas tava lá escrevendo, fez as suas resenhas de jogos também, que também tá lá no blog. Eu tô pra, eu tô pra lançar aí, já vai um spoiler já, eu tô, eu tô escrevendo sobre o último Tomb Raider que eu joguei, né, que é, é como, é como eu escrevi daquela do Gears of War 2, né, que tempos depois eu rejoguei o jogo, o jogo envelheceu muito bem, posso dizer o mesmo até certo ponto do Tomb Raider, o Definitive Edition, né, que eu joguei ele no 360, na época do lançamento, aí, um tempos atrás agora eu joguei a versão definitiva do One, aí eu vou escrever um pouco sobre a situação, a maioria das reclamações que fizeram em torno desse reboot, o que é verdade, o que dá pra dizer que foi opinião, o que foi amor, o que foi paixão pela franquia, o que foi fanatismo, eu vou escrever sobre isso, pode deixar. Tá legal, então a gente vai se falando por aí, galera, a gente volta daqui a 15 dias, obviamente a gente vai gravar na terça, aí eu tô fazendo o mixer terça, quarta e quinta, a partir das 20 horas, quem quiser participar, eu tô jogando Sombras de Mordor, não vai ser o jogo de terça-feira, por causa da entrevista, aí eu geralmente ponho, como vocês estão vendo aí, a inteligência artificial pra ficar jogando as fases do Injustice, pra vocês poderem assistir, quem tá assistindo pelo mixer ou quem vai ver isso no YouTube, mas no mais, é, a gente tá aqui sempre que precisar, tamo no Facebook, no grupo Nós Nerds, tamo no blog, tamo no YouTube, procura a gente, vocês acham, e a gente bate-papo sempre que vocês precisarem. Valeu galera, eu vou encerrar a transmissão por aqui, e a gente se fala, curtam lá, deixem lá, se inscrevam, é sempre importante saber que vocês estão. Valeu gente, valeu os que participaram, Felipe, Dark Patron, Matheus que passou mais cedo, e todo mundo que entrou aí, deu seu oi no chat. Valeu! Parou!